Sou Pamela Lima, psicóloga, e vim apresentar um trabalho realizado via online com as famílias e as crianças que eu já fazia acompanhamento no consultório, dando continuidade aos atendimentos, com o objetivo de acolher as emoções das crianças, orientar as famílias nas novas demandas que ali estavam sendo apresentadas, na nova reconfiguração familiar e da dinâmica, e também manter o vínculo terapêutico pós-pandemia também, no retorno dos atendimentos presenciais. Então o atendimento foi público tanto infantil quanto das famílias, no acolhimento pela plataforma Skype, com atendimento pontual, então uma vez por semana, respeitando o time de cada criança. Eu utilizei recursos terapêuticos da identificação e gerenciamento das emoções das crianças, mas também da demanda que elas estavam me apresentando ali. Então às vezes era apresentar a casa, apresentar o cachorro, apresentar algum membro da família que ali eu não conhecia ainda, então foi olhando para isso e também planejei 20 sessões olhando mesmo para a especificidade de cada paciente. O que tinham nessas sessões? Primeiro o contrato terapêutico, onde eu apresentava proposta, tanto para a criança quanto a família, onde a família também autorizava para que essa criança pudesse ser acompanhada via online. Depois eu entendi via recurso terapêutico como que o coronavírus estava afetando aquela família, como que a família estava lidando com isso, como que a criança estava. Depois a gente pensou, né, algumas famílias e a maioria aceitou na questão de colocar lembranças no diário da pandemia, de como que isso foi construído ao longo das sessões e entender como que estavam sendo as emoções. Então a gente passou pela alegria, pelo medo, pelo nojo, pela tristeza e pela raiva. Olhar pelas habilidades, quais os recursos de enfrentamento e quais as descobertas que foram feitas a partir daí. Para mim o resultado foi muito positivo pela continuidade do acompanhamento mesmo e para dar suporte para as famílias onde muitas vezes estavam precisando ali do acolhimento, de uma escuta terapêutica.